Olá, Criador! Sou Carlos Alexandre aqui do Canário Qualitar. Como sempre, é uma honra ter você aqui acompanhando o meu trabalho. E aí, o teu canário estava cantando muito e agora parou de cantar? Será qual o remédio que a gente vai oferecer para ele, para ele voltar a cantar? Se você quer saber sobre esse assunto, fica comigo até o final desse vídeo aqui. Então dá o seu like aí, clica em curtir. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho para receber as notificações. Me segue lá no Instagram, arroba Canário Qualitar. Nesse período, eu recebo inúmeras mensagens sobre esse assunto. Carlos Alexandre, o meu canário estava cantando muito e agora ele parou de cantar. O que eu preciso oferecer para ele, para que ele volte a cantar normalmente? Você precisa entender que os pássaros vivem em ciclos. Primeira coisa, os pássaros vivem em ciclos. Então, existe um período onde o pássaro vai cantar mais. Existe um período onde o pássaro vai cantar menos. Por quê? Porque ele precisa passar por essas transformações para que ele chegue no período de reprodução bem vigoroso. Eu entendo perfeitamente que na grande maioria dos casos, você comprou um canário para ele cantar aí na sua varanda e alegrar a sua vida. Porém, ele não vai cantar durante todo o ano para você. Você vai ter que ter um pouquinho de paciência com ele. Sabe por quê? Faz o seguinte, enquanto no período onde ele não vai cantar, cante para ele, vire você o cantor para ele, alegre a vida dele também. Beleza? Mas vamos entender o que é que acontece. No período entre julho e dezembro, na maioria das regiões do país, os pássaros estão reproduzindo. Então, os pássaros, os machos, eles estão no auge do vigor, porque eles precisam cantar muito para poder fazer com que as fêmeas se interessem por eles. Beleza? Então, neste período, eles vão cantar muito. E é provavelmente o período onde você adquiriu esse pássaro aí, que estava cantando muito. Lá de julho a dezembro. Quando vai terminando o mês de dezembro, o que acontece? O pássaro já começa a iniciar a muda de pernas. Vai terminando a reprodução. Os dias começam a ficar muito quentes na grande maioria das regiões do país. Então, vai terminando ali o período de reprodução. E esse pássaro, o organismo dele já começa a se preparar para que as penas desse pássaro sejam trocadas. Por quê? Porque no próximo período de reprodução, ele precisa estar bonitão novamente. E está vindo também, lá no meio do ano, o período onde o frio é maior. Então, ele precisa estar com a plumagem melhor para suportar o frio também. Então, o que acontece? Quando o pássaro começa a entrar na muda de pernas, é um período de muito desgaste para ele. Então, o organismo desse pássaro, ele vai fazer com que esse pássaro, ele deixe de gastar energia e algumas coisas para concentrar essa energia em outras. imagina comigo, para que um pássaro vai ficar gastando energia cantando, se ele precisa dessa energia para mudar as penas e se manter vivo? Então, isso acontece, ok? Eu me lembro que lá atrás, quando eu comecei a criação de canários, eu ficava louco procurando o que eu precisava fazer no período de muda de penas, o que eu precisava dar, qual medicação que eu precisava dar para os meus canários. Tinha que dar pepino. Algumas pessoas falavam, tem que dar pepino para o canário, tem que dar isso, tem que dar aquilo, para ele poder passar pela muda de penas, porque lá atrás eu queria que o pássaro voltasse a cantar o mais rápido possível. Mas depois eu entendi que eu preciso respeitar esse período dele, que se ele passar pelo período de muda de penas bem, depois a probabilidade dele voltar a cantar e cantar ainda melhor, é maior ainda. Então, é importante você respeitar esse período de muda de penas, onde a grande maioria dos canários machos, eles deixam de cantar. Não são todos, alguns permanecem cantando, mas a grande maioria deixa de cantar nesse período, ok? Então, não tem uma medicação correta. É lógico que o mercado vai tentar te oferecer um produto para você gastar o seu dinheiro aí para o seu pássaro voltar a cantar. Mas basta, se o teu pássaro está saudável, ele não precisa de medicação, ok? Muda de penas não é doença, é apenas um período em que o pássaro precisa passar por ela. Então, basta você respeitar aí uma alimentação de boa qualidade. É bom você deixar banheirinha para ele tomar um banho, uns 15 minutinhos de sol durante o dia, é muito legal. Lembre-se de retirar a banheira para não ficar água suja ali, ele beber aquela água suja. Uma alimentação de boa qualidade, uma boa mistura de sementes, uma farinhada de muito boa qualidade. Tudo isso vai influenciar para que o teu pássaro passe bem saudável pelo período de muda de penas e depois ele volte a cantar normalmente, ok? Pode oferecer aí uma maçã, giló, ovo, né? A gente gosta muito de oferecer isso aqui. Eu gosto de oferecer pepino, chuchu, eu ofereço tudo isso. Se você gosta de oferecer couve também, pode oferecer. Pode deixar isso disponível para o teu pássaro, porque vai melhorar até a disposição dele, né? É bom, eu gosto muito de ver o pássaro ali bicando alguma coisinha, intertido com alguma coisinha ali na gaiola. Então eu acho isso muito legal, isso é mais um mimo do criador do que uma necessidade mesmo do pássaro. Mas eu acho muito legal isso aí. Então é o seguinte, entenda que existe um período onde os pássaros vão deixar de cantar para poupar energia, para que essa energia seja disponibilizada na troca das penas, ok? Basta você entender isso e ter um pouquinho de paciência, que logo, logo o teu pássaro vai voltar a cantar, tudo bem? Coloca aqui nos comentários se o seu canário já parou de cantar, o que você fez para ele voltar a cantar, se você simplesmente aguardou, você ofereceu algum produto milagroso aí e ele voltou a cantar. Coloca aqui nos comentários para a gente poder conversar um pouquinho, tudo bem? Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho para receber as notificações. Dá o seu like aí, clica em curtir e me segue lá no Instagram, arroba canariocoretá. Tenho vários vídeos aqui no canal que eu falo sobre muda de penas, basta você assistir para você se interar melhor sobre esse assunto, tudo jóia? Eu vou ficando por aqui, um forte abraço, fique com Deus!